Fala galera, aqui é o Mana E aqui é a Mana E bem-vindos a mais um vídeo de Tomb Raider A gente entrou aqui naquela porta E aí quem tem esse lugar ainda esteja de pé Mas é... Também acho incrível, viu? Pouco me importando Aqui tá quebrado, eu sei que tá quebrado Que isso, que isso? O que que aconteceu? Tá bom Corre, corre Vai morrer, vai morrer Ufa Quer morrer? Sobe, sobe Não Ah, que égua Surpreendida novamente Vale geométrica Tô precisando muito daquelas folhinhas de cura E aí, só o que é? nada aqui peguei estou cheia como faz? para onde vai? qual é que é aqui? xiii tem alguma coisa que eu não estou enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando mano não sei para onde ir hashtag perdida hashtag não tenho a menor ideia hashtag mano hashtag mano hashtag mano hashtag mano e mano não não eu falei merda esqueça o que eu fiz não eu acabei de me perder aqui mas foi ridículo porque o caminho estava na minha cara o que é essa musiquinha posto que eu vou eu vou cair no um monte de ônibus exatamente só foi falar que deu merda e aí e aí e aí e aí e aí você sabe que eu não sou parte da trindade por que eu deveria acreditar nisso? eu escapei com um de vocês um homem chamado jacon o jacô onde ele está agora? nós estávamos juntos mas nos separamos das minas ela ela matou não 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 jacon nunca confiaria numa forasteira por favor escutem eu não sou uma inimiga eu avisei você deveria ter ido embora Sofia chega olha o jacô agora aparece né? pai o jacô é velho pra caramba pensei que tivesse te perdido que bom que conseguiu sair de lá perdoei a Sofia ela é cuidadosa no lugar dela eu faria o mesmo o que você descobriu? a trindade está vindo com força precisamos nos preparar e ela? ela é uma amiga vem e a palavra e ninguém faria mal a ela essas são lindas estamos perto da cidade perdida do profeta venha não temos muito tempo prepare-lhe para que de armas e defenda umas ameias agora quero uma esculpita alguém pode me dar e estão em maioria quero esculpita os idosos são vulneráveis vai leve os para as catacumbas as cenas correntes o bar tem que ser abertado os quatro vão andar aí? agora então eu botei ele amigas botei apoio Sofia reúna nossos guerreiros e me encontrem na fila alta esse daí a gente não vai morrer no filme que nem o pai da Lara se mataram viu não óbvio esse cacacá eu te deixo mais ver então adeus eu falei o que puder para ajudar legal Lara como é que você trocou de mim? você não estava com essa roupa aí não hein? você arrumou até um cachecol cadê? cadê? o pessoal já foi embora? diabos ninguém me espera né? palhaços submetralhadora já ia sair atirando aqui ó acho que o mano vai abaixar um... tá meio alto não aconteceu nada e morreu assim quando eu tenho a sombra o o o David o seu povo são resistentes tenho que admitir tá bom Lara você não tem nada para fazer então tá tudo quebrando aqui acho que tá bom se Deus quiser Olá. Este vaso deve ter sido lindo no pastor. Legal o vaso, grandíssimo vaso. Agrega bastante na história. O que eu tenho que fazer aqui? Olá fenômenos. E aí ó. Olha o corte de cabelo do Andrew. E aí? É uma mulher? O que eu tenho que fazer? Tem que ir embora? Quem viu, viu, não viu, não vê mais então. Quero explorar, explorar, explorar. Pô, caramba. Tá bonito aqui, mas nada pra fazer. Mais um inferno difícil pro meu povo. Foda-se. 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 Abóbora, ó. Tem um monte de abóbora aqui. Abobrinha. Halloween. 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 Kiki. Posso fazer alguma coisa aqui? Halloween Kiki. Halloween Kiki. Foda-se. 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 Eles devem ser pragas. Faltou a maldita dagasua. Gusala, né? Não é umagasua, né? Nada de interessante. Quando vai conseguir essa bosta de gantura aí? Nós precisamos de ajuda, se estiver disposto. Legal. O que você quer? Faz muito tempo que eu disse a última vez que o Jacob trouxe a vida de cor da cara. Ih! Será que essa aí é a civilização do Jacob? É. O Jacob, eu achei que o Jacob era novo. Velho, para um... Sem filha da minha idade. Da idade da Lara ou a sua? Da idade da Lara. Eu estou me comportando como se eu fosse a Lara. A Lara tem quantos anos? 20, 20 para você, vai. Eu entendo. Mas fico feliz que esteja aqui para testar o problema. Meu povo passou décadas lutando contra os parceiros. Não é um hábito fácil de superar. Veja se pode ajudar com os preparaturas. Um pouco de trabalho duro ajuda muito a gerar confiança. Vamos com o gosto. O que mais? Para onde tem que ir? Vamos descer aqui. Ah! Vamos queimar aqui, ó. Burra! Queima mesmo, palhaço. Esse aqui está sem ação, esse episódio, hein? É, está meio mortinho mesmo. Marmotinha feliz. Quem está na minha escolha entendeu a piada. Olha o veador. Oh, seu tricolor, vem aqui. Salve o tricolor das... A trindade chegará em breve. Sabe quem chegará em breve também? É a morte. Sempre que a trindade chega... A morte chega junto. Quem é aquele cara que vai chegar? Olha o corredor do maratonista ali. As tumbas eu vou fazer depois. Com calma. As crianças e os mais velhos ficarão escondidas nas catacumbas da Acrópole. Eu irei para lá depois que as coisas estiverem encaminhadas aqui. Dá para você dar um tiro nela? Provavelmente não. Tenta, tenta. Uma flecha. Eita, tenta. Tá bom, querida. Se quisermos sobreviver, vamos desgastá-los com calma, estrategicamente. Vamos cortá-los centenas de vezes até... Essa é aquela ruivinha? Só ali seremos vitoriões. Não. Por enquanto, vamos acender as fogueiras e alertar os outros do vale. Hoje, nós venceremos sobrevivendo. Juntem o máximo de munição e suprimentos que puderem. Escutam tudo nas cavernas e moínas. Quando tiverem terminadas suas tarefas... Já pode calar a boca. Acenda o sinalizador na cor. Entendido? Normalmente estou deixando coisa para trás. Vou ter galinha aqui. Vai sendo um bumbuzinho. Olha o bumbuzinho. Fala de matagalonha. Você está cheia de perna. Vou fazer isso tudo bem. Ai, que não está fechada. Tem coisa para catar. Acenda o sinalizador na cor. Sinalizador na cor. Onde eu soco isso aqui? Ali. Sobe. Força nos braços. Meu Senhor Jesus Cristo. Para os lados. Para os lados. Pelo menos nessas partes. Não, não. Nessas partes não tem morte. Foi só falar que não tem morte. Eu não lembro. Pelo menos nessas partes. Vamos demais. Búá. Mano, a Wana vai falar burra. Ela vai falar buá. Bua, buá. Subi. Subi. Eita. Se eu soltar rápido, pega a rabinha. Beijos. Já tá caindo tudo, tá pesada pra caramba. Vou subir. Eu falei que não tinha morte, né? Só foi falar que já... Começou, começou, começou. Esses novos dias... Isso! Desce um pulso, aí. Boa, mano! Agora é o mano que assume o controle. É louco agora. Pula, pula. Pra cima? Pra cima, pra cima. Não, mas de ladinho ali, na parte que tá clara. Tem que ter uma parte aqui que dá pra escalar. Pula. 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 Fica. Tem, pode. Ah... Como é que a equipe appointments? LG. Ah... Para achar no game of more. Pode continuar. Legal, a gente vai ficar por aqui e depois de acender o caminho avelado, caminho elevado, avelado, e a gente ganhou óleo. Legal, óleo pra comer, pra fazer arroz, pra fritar um ovo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, valeu, valeu, tchau.